Ah, mas tá, não acaba nunca esse capítulo Tem que acabar agora, antes do trem Não tem bater ali É, muito grande É, muito grande É, muito grande Oh, mano É, muito grande É, muito grande É, muito grande Opa de truque Não tem nada É, muito grande Omit Omit Vou lá É, muito grande É, muito grande São Francisco É, muito grande 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 Interrogando Survivor Insides Everton shoots Daubinay, Find Silver McCabe Imports Acho que eram as lojas, né? Autoparts Macon Ele tá em Macon Interespécie will be prosecuted Inscreva-se Inscreva-se P Inscreva-se Inscreva-se O que é isso? O Loki é lá em cima. Shipping Receiving. O que é isso? 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 Blu Torce 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 Uh, uh! 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 Darling! Oh, darling! Next time on The Walking Dead! Next time on The Walking Dead! Next time on The Walking Dead! The Walking Dead! Then? Oh, God! Arnaldo Abcorner Não tirei nela Sim Lutou com Kenny Acho que se eu ajudo ela Ele morre Porque ela não ia conseguir chegar no trem Eu já sabia na verdade que ela O touro por onde clicou Obrigado O touro que foi dando Lee Everett Não, o cara chama Lee Everett mesmo Agora eu fico em dúvida Vou ler rápido ali Robert Kirkman Que é o criador do Walking Dead Não sei o criador, o diretor Porque antigamente vendia Cada episódio Então Era mais complicado O jogo saia Por episódios Eu lembro que saiu Em semanas Eu acho Um pedaço Descei outro pedaço Outro pedaço Um pedaço Um pedaço 有一